E está complicado, mano, não percas a esperança Equilibra-te, mano, broda, pra fazer contrapeso na balança Eles querem jogar de abaixo, mas tu luta, luta Broda, tu reage, broda, tu reage E está complicado, mano, não percas a esperança Equilibra-te, mano, broda, pra fazer contrapeso na balança Eles querem jogar de abaixo, mas tu luta, luta Broda, tu reage, broda, tu reage Broda, tu reage, não fiques parado no tempo Faz algo produtivo, segue a vida, vai para a frente Não podes pensar que tens o mundo a teus pés Porque hoje tu estás fixe, amanhã não sabes quem és É impressionante como as pessoas mudam Nigga, tu não foda-se aqueles que te ajudam Queres me foder, vou tentar sair e lese Hoje eu dou-te um braço, amanhã dou-te desprezo Pensavas, me ultrapassavas com essas meias palavras Não topas, não galas, não pensas, não falas, não dizes nada Se queres me tirar, teimas, vela, se não te queimas Estou aqui para o que der e vier e a cabeça já está marada A situação está complicada, mas não perco a esperança Levo a vida que Deus me deu rodeado de falsos e ganâncias Eles querem jogar de abaixo e verem-te cair Mas tens que reagir e só assim vais conseguir Isto está complicado, mas não percas a esperança Equilibra-te, mano, broda, forças contrapeso na balança Eles querem jogar de abaixo, mas tu luta, luta Broda, tu reages, broda, tu reages Isto está complicado, mano, não percas a esperança Equilibra-te, mano, broda, forças contrapeso na balança Eles querem jogar de abaixo, mas tu luta, luta Broda, tu reages, broda, tu reages Sei que tem gente do meu lado que não está minimamente preocupado Com o que sinto ou com o que passo Mas sim, está concentrado em gastar todo o meu maço Em gastar todo o meu maço Em gastar todo o meu maço Ou não, observem essas atitudes E suponho, ponho em pratos limpos Muitos querem acabar com meus sonhos Dizem que sonho alto e um dia vou cair No dia que eu cair, eu sei que vais estar lá a te sorrir Tenho vivido a minha vida sempre, sempre, sempre na merda Mas quem sabe um dia o mundo é uma espera Puto, aproveito o tempo porque o tempo não espera Puto, aproveito o tempo porque o tempo não espera Não estragos amizades, causa de chona ou de guita Preserva as amizades, uma amizade para a vida Sentado no meu canto, puxando o fundo da minha caia Ouço um conselho, fala mais bem Ok, se bem, conselhos são conselhos Agora tenho que saber optar porque nem toda a gente me quer bem Ok, se bem, conselhos são conselhos Agora tenho que saber optar porque nem toda a gente me quer bem Isto está complicado, mas não percas a esperança Equilibra-te, meu broda, para fazer contrapeso na balança Eles querem jogar de abaixo, mas tu luta, luta Broda, tu reages, broda, tu reages Isto está complicado, mas não percas a esperança Equilibra-te, meu broda, para fazer contrapeso na balança Eles querem jogar de abaixo, mas tu luta, luta Broda, tu reages, broda, tu reages E não fiques parado, já O gajo tem que reagir na vida O gajo tem que fazer por si Essa é a mensagem que nós passamos Don't Emma e Rubinho Vai-lhe uma track Vai street A representar Zona de Faro A meter a zona em movimento No Rap Tuga You know? É isso mesmo Let's go E aos para todos os meus migas Estão com gajo diariamente A apoiar o Rap Tuga Tá aí Don't Emma na track Fire Fala Bambino Dança French King